Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bia e eu sou a Lê e estou assistindo o canal Bisa Lê Boa gente, esse é o canal que mostra o interior do carro É o canal mais legal que vocês podem ver todos os carros Isso mesmo e o mais divertido gente E hoje vocês estão vendo que nós estamos com uma camiseta nova Isso mesmo gente, nós fizemos essa camiseta de uma forma de agradecimento para todos os inscritos aqui desse canal maravilhoso Isso mesmo gente, nós queremos agradecer a todas as pessoas que se inscreveram no canal E se você não se inscreveu no canal gente, tem uma parte aí da tela gente, no cantinho da tela tem uma parte de inscrevência Aí você vai apertar lá, inscrito E aí você vai apertar já do sininho E vai ter escrito, é receber todos os vídeos Você vai apertar de todos os vídeos Aí você vai receber todos os vídeos em boas mãos Ah gente, a gente vai entrar no carro Nós iremos mostrar o carro, na verdade Fiat Toro 2.0 O novo 2020 Isso mesmo gente E agora aproxima da marrom A gente é bonita, mas com esse carro estiloto ainda mais Ainda mais né Isso mesmo gente E agora, vamos a produção mostrar esse carro Agora vamos sair para a produção, para entrar melhor Olha aí pessoal, tudo bem? Estamos mostrando essa Fiat Toro Lancho A topo de linha A completa, tá? Das Toro Essa é a versão a diesel 2.0 Com 170 cavalos Tá? Muito bonito esse carro Aqui essa parte aqui em LED Temos o farol também juntamente Com o farol de nebrina É interessante nesse farol Quando ele está ligado na rodovia pessoal Para onde a pessoa for virar o veículo, tá? Para fazer uma conversão Para a direita ou para a esquerda O farol também acompanha Juntamente com a iluminação do veículo Dando mais uma segurança para o motorista, tá? E temos também, vou estar mostrando aqui para vocês A respeito do solo Da parte, tá? Da frente do carro Do solo Temos 20 centímetros Ou seja, um carro bastante alto Em aspecto do solo, tá? Agora ele está fechado Temos essa roda de liga leve Muito bonita De 18 Essa roda aro 18, tá? Muito bonita aqui para vocês, ó Olha só, temos esse detalhe Todo cromado Tanto na porta, na maçaneta também Num retrovisor repetidor de seta Também retrovisor elétrico Vou estar dando uma voltinha aqui Para mostrar o carro para vocês Capacidade já do porta-malas Já vou falando para vocês Capacidade de 1 1 tonelada Muito bonito, viu? Já vem com essa capota marítima O carro já vem completo Como vocês estão assistindo agora, pessoal Temos também o sistema de Engate, tá? Com 400 quilos também Temos aqui No para-choque Sensor De estacionamento E temos aqui No logo da Fiat Câmera De ré Tá? Muito bonito Essa Toro Ranch Olha a sua nomenclatura Um carro automático Com nove velocidades Tá? Muito bonito Olha só Eu gosto desse acabamento aqui Enclomado, pessoal Muito bonito A parte também do teto do carro O carro também que tem entre-eixos Tá? Entre-eixos 2,99 Ou seja, quase três Três de comprimento Tá? Entre-eixos Muito bonito também Um carro bem Arrojado, pessoal Dá para fazer aqui um off-road Eu vou estar abrindo aqui Para vocês Para vocês verem, tá? Aqui nós Essa é a chave Presencial do carro Tá? Muito bonita também Da Fiat Segurando ele Ele abre No vidro elétrico Os quatro vidros E puxa o retrovisor, tá? Elétrico Olha só que bonito Que legal Vou estar abrindo o carro agora Tá? Para vocês Quando nós abrimos Olha esse instrumento Um painel Olha o fundo dele Muito bonito Realmente Quer dizer que é uma picape Tá? De você Adventure Que você pode Até mesmo Entrar em qualquer lugar Um off-road Realmente Uma picape média Muito bonita E agora as meninas Do Bissolê Vão estar entrando No veículo Gente, primeira produção Vou mostrar aqui De lento E daí Vem diante Olha só Esse banco em couro, tá? Marrom Muito bonito Temos o túnel Central Bem baixo Viu, pessoal? Quase imperceptível, tá? Bem baixo Realmente Temos aqui Aquela bolsa ali Que nós Podemos ver Aqui na filmagem É o É a parte Que tem ainda Do engate, tá? Isso aí Vem como kit De acessório Pra você Poder engatar Aqui E carregar E carregar ali Engatar o seu carrinho Pra carregar As suas coisas Aqui temos Uma tomada Já mostrando Pra vocês Uma tomada De USB E uma tomada De 12 volts Muito bonito E nós temos Dos dois lados Também Porta revista Tá? Esse porta revista O carro aqui Nós temos Acabamento Em preto Muito bonito Olha, um carro Bastante confortável Pessoal Muito bonito Realmente Agora As meninas Do Bissolê Vão estar entrando Gente Gente, não é entrar Assim Tem o apoio Que a gente coloca Nos nossos pés A gente levanta E entra no caos Muito chiquésimo Chiquinho Chiqui 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 demais Né, Letícia Completo Isso mesmo É muito mais fácil De você se encontrar De você, né Ficar aqui dentro Gostoso Comfortável Gente Até pra babar Um pouquinho Então gente Primeiro A gente vai mostrar Um negócio Super legal Pra vocês Eu vou mostrar Porque eu tô no meio Gente Aqui tem um porta-braço E também Você pode abrir Tem um encosto de Um encosto de braço Não, é O encosto de braço Tá aqui na frente Tá O encosto de braço E isso daqui Também é um encosto de braço Aí tem um apoio também Apoio de braço Também Com porta Copos Isso mesmo Calma aí Tá Vocês podem abrir Então gente Aqui também tem Um porta-copos E você pode pôr aqui Alguns rogadinhos Pra comer No meio da sua viagem Né gente Vão se dizer Bom gente Aqui também tem Apoio Apoio de braço E também Ele é regular Calma aí gente Olha aqui ó Ele é regular E você tá mostrando Lá na frente Daqui a pouco E aqui gente Tem um negócio Pra pôr É isso mesmo Isso mesmo Gente Não sei se a produção Ainda já falou A cor do banco É marrom Bem escurinho É de cor Gente Isso mesmo Muito bonita As costuras Né Bem trabalhado Gente Quando a produção Trava Aparece um negócio Que trava Ah E essa é a maçaneta Pessoal Elas tão dizendo A Letícia Está falando Dessa maçaneta Cromada E tem mais A trava Também Tá Tem essa trava Aqui ó Isso mesmo Ó Que dá pra você Virar pra segurança Tá Olha que legal Gente A gente achou O carro Muito confortável As pernas Também E as pernas Como que estão Bissolês Muito confortoso Gente Se eu quiser Pôr o pé aqui Eu posso pôr Né produção Mas não posso pôr Aqui Porque tem Esse negocinho Isso mesmo Gente Dá pra carregar É o turno central Bem baixo Né É Isso mesmo Ficou muito bom As pernas De vocês Aí né Isso mesmo Gente Pra quem Gosta de um espaço Bem grandão Só pra você É esse carro Gente Ele é moderno Bonito Confortável E super Adorável É um top De linha Ai gente Aqui tem o frio Isso mesmo O vidro Gente É resistente Muito resistente Olha aqui gente E esse vidro Também Ele tem Desembaçador São essas linhas Aí Tá absorvendo É o desembaçador Também Gente Aqui É Temos também Isofix Né Isofix É que a gente Acabou não Vendo Né Gente Ó Tem uma Duas Três Quatro Aí tem no seu Tem Quatro Isofix Aqui no banco Trazendo Né Gente Oi gente Agora Cheio da Produção Pode ir Produção Isso Meu amorzinho Uhul Tchau Tchau Produção Você pode Agora A fala É sua Você pode Falar o que Você quiser Mas do carro Ah gente E tem Só aquele Negocinho Temos aqui Também Nesse Acabamento Aqui Em Plástico Duro Mas de Material De Boa Resistência Tá Temos Vidro Elétrico Também Nas Quatro Portas Muito Bonito Acabamento Não Temos Couro Aqui Mas um Acabamento De ótima Qualidade Também Bem Arrematado Tá Olha só A frente Do Veículo Tá Vou Estar Mostrando Aqui Para Vocês Olha O Banco Banco Muito Bonito Pessoal Olha Só Carro Muito Bonito Esse Volante Multifuncional Tá Vou Estar Colocando A chave Aqui Como Vocês Já Viram Apertar Vou Dar Uma Ligada Aqui Touro Ligado Muito Bonito Material De Plástico Duro Mas De Boa Qualidade Tá Temos Esses Puxadores Também Aqui Encosto De Bras Para Você Poder Adentrar No Veículo Olha Só As Maçanetas Como Nós Dissemos Os Controle Abertura E Fechamento Das Portas Aqui Para Você Poder Manusear O Retrovisor Elétrico Espelhos Elétricos Olha Só Que Bonito Acabamento Essa Parte Aqui Em Couro Esse Couro Marrom Aqui É Plástico Duro Volante Multifuncional Temos Aqui Também As Trocas Da Borboleta Atrás Do Volante Muito Legal Muito Multifuncional Temos Essa Tela De Sete Polegadas Do Veículo Muito Bonito Em Pessoal Olha Temos Esse Instrumento Aqui Do Painel Do Carro Nessa Parte Aqui Analógica Tanto O Digital Tá Olha Só Muito Bonito Câmbio Automático De Nove Velocidade Temos Essa Parte Aqui Em Alto Que Você Pode Dirigir Da Forma De Condição Que Você Quiser Tá Aí As Condições Até Muda Ali Também Tá Da Forma Que Você Quiser Conduzir Aí São As Condições A Entrada Auxiliar De Cabo USB Temos Também Aqui Mostrando Range 4x4 Diesel Ar Condicionado Digital Tá Apple CarPlay Android Auto Pra Você Se Tiver Com Seu Celular Android E Fazer A Conexão Olha Muito Bonito Temos Esse Porta Luva Com Iluminação Tá Que Legal Temos O Interessante Nesse Banco Aqui Pessoal Olha Que Interessante No Banco Que Vai Do Lado Do Motorista Temos Um Lugar Pra A Gente Guardar Alguma Coisa Aqui De Baixo Tá Uma Revista Que Você Quiser Colocar Aqui Que Não Seja Emlogado Dá Pra Você Colocar Alguma Coisa Aqui Tá Nossa Pra Você Guardar Muito Bonito Realmente Um Carro Muito Completo O O Banco De 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 Coro Ele Vem Escrito Nos Bancos Dianteiro É Range Tá Olha Só O encosto Também O Puxa Braço Aqui Também Das Portas Trabalhado Em Marrom Muito Bonito Veículo Tá Temos O freio De Mão Manual Olha É um Carro Muito Bonito Pessoal Temos Esse Retrovisor Fotocrômico Carro Tem Bastante Coisa Aqui Retrovisor Fotocrômico Tá Temos Essa Luz Também Olha Só Que Legal Do Quebra Sol Muito Bonito Olha Do Quebra Sol Também Olha Um Carro Hiper Completo Pessoal Muitas Funções Tá Multifuncional Aqui Nós Temos Esse A Direção Ela É Elétrica Tá Muito Muito Macia Muito Tranquila De Continuando Tá Câmera De ré Também Temos No Veículo Olha Só Olha Que Legal Estamos Bem Próximo Do Obstáculo Tá Mostrando Para Vocês Olha Muito Bonito Que Vocês Acharam Bissolês Muito Top Muito Top E Comfortável Isso Mas Nós Achamos O Mas Aí Só Ficou Olhando Assim A produção Falando Nossa A gente Falou Jesus Carabessa Desse Carro Parecia Raro Gente Olha Aqui Vamos Usar O cartão Aqui Também Atrás O Número Para Você Ligar É 1 4 3 14 3 8 15 20 90 20 90 Isso mesmo Ok Mostra aí o botãozinho Para a produção Aqui Ó Soltar aqui Ó A produção O número É Esse Oi Sim Você Mostra Certo Aqui Do WhatsApp Dá Para ver A produção Legal Mirazo Aqui De Botucatu Pessoal É um carro Muito bonito Tá Espero Que eu tenha Ajudado Vocês Mostrado Algumas Funções Do Veículo Tá O nosso Canal O nosso Canal É Mais Intuito Este Canal É Mais Intuito Para mostrar O interior Do veículo Mas ele é Multifuncional Tem muitas coisas Um couro de primeira Também Tá No volante Muito bonito O carro Realmente Tá Tem muita coisa Temos também Tração de Controle de Estrabilidade Tá E tração Do veículo Olha Muito bonito Tá Olha Olha só Esses detalhes Também Tá Essa parte Escrito em Touro Muito bonito Realmente Realmente Olha só Que frente Linda Pessoal Esse LED É muito bonito Tá Em LED Olha só Você nem escuta Praticamente Fora do veículo Motor a diesel Trabalhando Tá E o carro Tá Então Gente Esse é o vídeo Esperamos ter gostado Já clicando em gostei Aperte o sininho Pra receber todos O vídeo Gente Tem uma novidade Aí Nós já vamos Abrir um outro Canal Então fica ligadinho Quem é criança Gente Outra opção Que você Terminar De falar Que a gente Tá Ok Bem lembrado Viu Letícia Muito obrigado Tá Assim Falando pra vocês A respeito do consumo Tá Temos pelo Inmetro Aqui Nota B Do veículo Tá Na cidade Faz 10 Com litro de diesel E na estrada 12,6 Um carro Bastante econômico Tá Pelo tamanho Pelo suporte Do carro Bastante econômico Muito bom Dá pra você Estar viajando Tranquilamente E o que vocês acharam A respeito do conforto Dá pra viajar Levar os sigas De escola Isso mesmo Gente Se vocês quiserem Gente Se esconder os seus filhos Talvez for Uma Assim Tiver muito Pau Você pode passar Gente É tranquilo Então esse daqui Gente Esse carro Ele é muito confortável Muito bonito Top de linha E se você quiser Passar ele Gente Com a estrada De barco Gente Você pode passar Tranquilamente Porque ele Assim É um máximo Ele é considerado Um off-road Realmente Até do Do buraco De De Mesmo De barro Até ele passa Isso mesmo Gente Mas Bom Gente Esse canal Começou com brincadeira Só que aí Terminou com um carro Vai terminar Até o fim Com o carro Gente O carro Brincadeiras O carro A gente Dominou Esse canal Então por isso Que a gente É criança Então a gente quer abrir um canal Só de brincadeira Então gente Já fica aí ligadinho Que a gente já vai estar aí Mandando respostas Para vocês Qual é o nome do canal Já está querendo sair o canal Tá gente A gente já está mandando fazer O nosso Brusinha Isso mas gente Também vai ter A brusinha Do outro canal Então fica tudo aí Ligadinho Gente Esse foi o vídeo Espero muito que você Clique no gostei Aperte o vídeo Para que todos os vídeos E então Tchau Tchau Tchau